Música Jesus, o Pai, eu vou revogar E pelas promessas de Deus para mim E com oração eu irei plantar Sementes da fé E o meu louco será como tudo Para como tudo começa a crescer E as minhas lágrimas serão pra regalar Sementes da fé Se deram afogar Tudo aquilo que Deus prometeu Que feridas se formaram Sobre ti Saiba que Deus Onde não esqueceu Ele atende o teu pedido Você cantou E o novo tempo A ti chegou Ah, você plantou E o novo tempo A ti chegou Pode adorar e exaltar A ver você O que hoje ele traz a você Traz a culpa, traz a culpa Caralha J Kaká Por mais Tudo o que pediu e esperou Que saiba a culpa Deu invalão Que pode escolher Os frutos da fé Agora mudarão Ah, você cantou Me pode escolher Os frutos da fé agora rodaram Se tentaram apagar o batismo Eu prometi que feridas se formaram sobre ti Saiba que Deus em ti não esqueceu Ele apeteu teu perdido Você cantou e um novo tempo a ti chegou Você cantou e um novo tempo a ti chegou Pode adorar e exaltar alguém sem O que hoje ele traz a conselho Traz a cura, traz o frio e valendo Traz a cura, traz a cura, traz a cura, traz a cura Se tentaram apagar em tuas mãos Pode colher os frutos da fé Agora rodaram-se Pode colher os frutos da fé Agora rodaram-se Pode adorar e exaltar alguém sem Porque hoje ele traz a você Traz a cura, traz a minha ordem, não vou mudar Traz solução, não vou mudar Tudo que pediu e esperou Ensina agora em suas mãos Pode colher os frutos da fé Agora em suas mãos Hoje em suas mãos Tudo que pediu e esperou Agora em suas mãos 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 Agora em suas mãos